Bom dia, obrigada por terem vindo. Estamos a aproximar do final do ano. Estamos também a aproximar-nos de uma campanha eleitoral. É o tempo para fazer todos os balanços, para fazer contas ao que foi feito, mas também para lembrar propostas para resolver problemas que o país enfrenta e um dos maiores é a habitação. As notícias de hoje confirmam aquilo que sabemos. As famílias portuguesas gastam 40% do seu rendimento na habitação. Para muitas famílias essa porcentagem de rendimento de gasto na habitação é ainda superior e esses custos têm vindo a aumentar continuamente ao longo dos últimos anos e mais rapidamente nos anos mais recentes. Eu queria recordar-vos uma frase dita pelo ministro Pedro Nunes Santos, que foi o ministro responsável pela pasta da habitação desde 2019, que tem dito ao país que o PS fez uma revolução na habitação. E esse é o balanço que importa fazer. Se será e em que medida é que foi feita uma revolução na habitação por parte do Partido Socialista e do ministro Pedro Nunes Santos, que foi responsável por esta pasta. Ao longo dos últimos anos os preços da habitação, novas habitações e não só, dados do Banco de Portugal, têm vindo a aumentar. E têm vindo a aumentar de forma contínua, mas mais acelerada, desde 2020, quando já se percebia que havia um problema na habitação, que os preços continuaram a aumentar. O que faz com que, desde 2019, as casas para comprar tenham ficado 50% mais caras, ou 48%, segundo algumas notícias. Os preços duplicaram desde 2014, mas só desde 2009 as casas ficaram 50% mais caras. Quando falamos de uma revolução na habitação, falamos do aumento do preço da habitação, não só em Lisboa, onde os preços subiram muito mais do que nos restantes países da Europa, mas um pouco por todo o país. Faro tem das casas mais caras do país, Madeira e Funchal, em particular, das casas mais caras do país, mas a crise estende-se a quase todos os distritos que viram o preço da habitação a subir só entre 2022 e 2023. Mas este aumento acontece há muito mais tempo. E este aumento dos preços atinge Aveiro, Braga, Évora, Faro, Lisboa também, mas também o Porto, mas também Setúbal, Vianha do Castelo, Viseu. Não há distrito que hoje não sinta o perigo da crise da habitação e a dificuldade que é precisar de uma casa e não ter. Acho que se os números não falam por si, talvez estes exemplos falem. Um beliche num quarto com seis camas no Cacém, por 240 euros cama de cima, 250 euros cama de baixo. Uma entrada de 100 euros a contar com a boa-fé. Uma casa com 51 metros quadrados na Penha de França, por 350 mil euros. São estes os exemplos da crise da habitação, são estas as imagens que qualquer pessoa hoje que procura uma casa pode encontrar nos principais sites imobiliários. Casas com 50 metros quadrados, por 350 mil euros. um beliche, uma cama de cima, por 240 euros, num quarto com seis camas. Já percebemos que não houve uma revolução na habitação. Já percebemos que, na verdade, o que aconteceu em Portugal foi uma revolução na habitação. Ao contrário, tudo piorou, os preços subiram, as rendas subiram. Mas é preciso também perceber porquê. E onde é que falhou o Partido Socialista? E onde é que falhou a maioria absoluta? E onde é que falhou também a responsabilidade do Ministro da Habitação, de então, Pedro Nuno Santos? E falhou desde logo porque o Partido Socialista fez promessas que sabia que não podia cumprir e que nunca foram cumpridas. E é bom relembrar algumas, porque a memória também conta quando fazemos uma avaliação do que aconteceu. Primeira promessa, programa Primeiro Direito. Lembram-se, certamente, quando o Partido Socialista apresentou o seu programa e prometeu erradicar todas as carências habitacionais em Portugal até aos 50 anos do 25 de Abril. Começou por identificar essas carências habitacionais 26 mil casas. Em 2023, já se sabia que as carências habitacionais não eram 26 mil casas. Eram 83 mil casas. Na verdade, era esse o número de casas que o PS teria e o Governo teriam de garantir para erradicar as carências habitacionais tal como prometido. Chegámos a 2024, chegámos aos 50 anos do 25 de Abril e o que o Governo tem para oferecer são 2.100 casas. 2.100 casas para as 26 mil que foram prometidas com o programa do Governo em 2018 e que comparam com os 87 mil que são as verdadeiras carências habitacionais, ou seja, 2,4% das carências habitacionais para um Governo que prometeu erradicar todas as carências habitacionais e que fez campanha dizendo que iria erradicar as carências habitacionais. Segunda promessa. Lembramos-nos todos quando António Costa e também o Ministro Matos Fernandes prometeram 170 mil fogos até 2025 a custos acessíveis. 170 mil fogos a custos acessíveis. No último debate do Estado da Nação, o Primeiro-Ministro António Costa dizia que essa promessa afinal mudou. Agora prometemos 6.800 casas a custos acessíveis até 2026. 6.800. A promessa em campanha, 170 mil. A promessa para 2026, não sabemos se será cumprida, 6.800 casas. Programa Renda Acessível. Foi com estrondo e com empenho que o Governo apresentou o seu programa de renda acessível. Em que é que consiste? Os senhorios têm benefícios fiscais, aliás, foi apresentado aqui um modelo sobre como funciona o rendimento acessível. Os senhorios têm isenção de impostos e, em troca, dão rendas mais baixas. Na altura, a promessa em 2019 foi 50 mil contratos de arrendamento em renda acessível. Era isso que os benefícios fiscais do Governo iriam garantir. Qual foi o cumprimento dessa promessa? 950 contratos. 0,4% do total. É este o cumprimento da promessa da maioria absoluta e do Partido Socialista relativamente ao programa Renda Acessível. Mas o PS não fez só promessas que não cumpriu. E a revolução da habitação não foram só promessas não cumpridas. Foram más medidas ou foram medidas que, sendo boas, foram mal executadas e executadas tarde. O Partido Socialista fez tarde e fez mal. Primeira, o regime fiscal do residente não habitual. É um regime fiscal que garanta residentes que vivem parcialmente em Portugal, durante uma parte do ano, não pagarem impostos sobre rendimentos de capitais, juros, rendimentos de ações. Pagam 20% sobre o rendimento do trabalho, quando todas as outras pessoas em Portugal pagam uma taxa progressiva. E os pensionistas pagam 10% agora, porque durante muitos anos estiveram isentos de pagar impostos. Por ano, por ano, a despesa neste regime fiscal é de cerca de mil milhões de euros e atingiu mil e quinhentos milhões de euros em 2022. Comparem, por favor, a despesa anual com estas benefícios fiscais a não residentes, com a despesa anual do Iru para a habitação. 900 milhões, 970 milhões de benefícios fiscais para não residentes, 184 milhões é o orçamento do Iru que tem a responsabilidade das políticas de habitação. 1.200 milhões, 340 milhões. 1.500 milhões, 343 milhões. O Partido Socialista, sabendo que havia uma crise na habitação, prometendo uma revolução na habitação, foi incapaz, incapaz de acabar com este regime, que não produziu outra coisa a não ser injustiça e crise na habitação. E mesmo quando decidiu acabar com ele, dizendo que já cumpriu o seu serviço, e o seu serviço foi trazer capital estrangeiro para o mercado de habitação, para o inflacionar, o Partido Socialista, no orçamento do Estado, conseguiu prorrogar durante mais um ano o pedido de acesso ao regime do residente não habitual e, portanto, na prática, o que disse foi, por favor venham, porque durante mais um ano a porta está aberta para quem não quiser pagar impostos, mudando-se para Portugal e comprando um imóvel em Portugal para aqui declarar e ver uma parte do ano. Esses benefícios durarão durante mais 10 anos. Até 2034, Portugal estará a pagar cerca de 1.000 milhões de euros por ano para benefícios fiscais a residentes não habituais. Fazer mal, fazer tarde. O regime dos vistos gold. Em novembro de 2022, António Costa disse sobre os vistos gold o mesmo que disse sobre o regime dos residentes não habituais. Diz que provavelmente já cumpriu a sua função. Qual foi a função dos vistos gold? Qual foi a função dos vistos gold que foi cumprida? Olhem aqui para a evolução dos vistos gold ao longo do tempo. A barra azul escura são os investimentos imobiliários, ou seja, quem consegue uma autorização de residência apenas porque compra uma casa milionária em Portugal. A vermelho são os vistos gold para a criação de emprego. Há uma razão para não verem nenhuma barra a vermelho. É que não houve vistos gold para a criação de emprego. Todos os vistos gold foram para comprar casas a preços milionários em Portugal. E por isso devemos perguntar qual foi a função que os vistos gold cumpriram que não fosse criar uma crise na habitação. Será que esta crise é uma fatalidade? Ela foi de facto criada pelo governo com este tipo de políticas. Mas o governo fez-se pior. Quando decidiu acabar com os vistos gold, fez um anúncio. Disse que ia acabar com eles. O anúncio foi feito por António Costa em novembro de 2022 e os vistos gold acabaram em fevereiro de 2023. Na verdade, depois de fevereiro de 2023, já foi em outubro de 2023. E eu pergunto-vos o que é que acontece entre o anúncio e a entrada em vigor dos fins dos vistos gold. O que acontece é isto. Com a perspectiva do fim, houve um disparar nas autorizações de residência em todo o país, com casas a serem vendidas para vistos gold e com os preços a aumentar. Último exemplo do que o governo fez tarde e fez mal. O limite de 2% para novos contratos. É uma medida que poderia ter um bom impacto, se tivesse sido aplicada há 5 anos, mas poderia ter um bom impacto. Qual foi o problema? Mais uma vez, o governo anuncia à medida em fevereiro e ela entra em vigor em outubro. O que é que acham que acontece entre fevereiro e outubro? Uma vaga de despejos, com os senhores que sabem que no futuro vão estar limitados a 2%. E as pessoas ficaram desprotegidas entre o anúncio. Foi um aviso sobre o que iria acontecer e o governo nunca quis proteger as pessoas face a este aviso. E tem outros problemas que talvez não sejam muito falados. Primeiro, este limite de 2% só se aplica para certos limiares. Um T1 em Lisboa, que custe neste momento 700, ainda pode aumentar até 900, mesmo com esta lei. No Porto, em Cascais ou Euras, uma renda de 750 euros por um T2, pode aumentar até 1000 euros, mesmo com esta lei. E só se aplica a casas que nos últimos 5 anos não tenham sido arrendadas com registro na AT. Uma casa que entra agora para o mercado, que esteja no mercado há menos tempo, pode entrar para o mercado com o preço que quiser. 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 euros, fica sempre fora da lei. Quais foram os resultados das promessas não cumpridas e das medidas que o PS fez mal e que fez tarde? Os resultados são estes. Portugal é o terceiro país da zona euro com maior subida do preço da habitação em 2023. O preço das rendas com maior aumento sempre em outubro. O mercado contrai-se, mas os preços das casas não cedem. A construção até está mais barata, mas os preços das casas continuam a subir. Os preços das casas resistem a tudo. Resistem a tudo e a todas as medidas. E continuam a subir para o arrendamento, para a venda, impedindo muita gente de ter acesso à habitação. E uma das razões que levam os preços das casas a subir é esta. É a quantidade de capital estrangeiro de não-residentes endinheirados que compram casas em Portugal fazendo subir os preços. E isto não é o Bloco de Esquerda que diz. É o Banco de Portugal. Os não-residentes estão a inflacionar o preço das casas. É o Banco de Portugal que diz. Uma notícia da Bloomberg, que é um site internacional muito reputado de informação, dizia que a escassez de habitação e os estrangeiros ricos estão a aumentar os preços da habitação em Portugal. Quando olhamos para o valor da venda das casas e comparamos o valor vendido a cidadãos em território nacional com o valor vendido das casas a cidadãos de territórios estrangeiros, percebemos aquilo que diz o Banco de Portugal. Que uma casa por metro quadrado vendida a um cidadão, um residente em Portugal, custa 4 mil euros. E se for vendida a um estrangeiro, 5 mil e 700. Isso quer dizer que a procura por não-residentes está a aumentar o preço das casas. Há uma procura infinita por um conjunto infinito de pessoas e de fundos de investimento que têm rendimentos infinitamente mais elevados que têm o comum trabalhador português ou que vive em Portugal que não consegue aceder à habitação. E se faça um balanço das promessas não cumpridas do Partido Socialista e um balanço das medidas que o Partido Socialista fez mal e fez tarde e, portanto, da revolução que foi prometida por Pedro Nuno Santos, mas que não aconteceu, também é justo fazer um balanço sobre as propostas que o Bloco de Esquerda tem apresentado ao longo dos últimos anos. Propostas para travar o preço exorbitante da venda de casas. Garantir 25% da habitação acessível na nova construção. Cada vez que se constrói um prédio, um conjunto de prédios, é preciso garantir que 25% é para custos acessíveis. Essa é uma garantia de ter casas a custos acessíveis, ao mesmo tempo que se promove nova construção. Proibir a venda de casas a não-residentes. Há muitos países que estão a adotar esta medida. Ela hoje é essencial, é essencial para parar a subida do preço das casas. Fim imediato do regime do residente não-habitual. Não é para 2024, não é para daqui a 10 anos, não há mais um mês de tolerância. É para acabar já. E já é muito tarde, face ao efeito que teve no mercado da habitação. E com isso, Portugal deve aproveitar e eliminar todos os benefícios fiscais a fundos de investimento imobiliário. Recorde que não pagam um conjunto de impostos muito alargados. E limitar também os benefícios em sede de IMI e de MT aos imóveis, que neste momento se estendem a todas as áreas de reabilitação urbana, e portanto que se estendem também a hotéis, a turismo e a imóveis de luz. E não deve haver este tipo de benefícios fiscais. Uma moratória a novos empreendimentos turísticos. Portugal não precisa de mais hotéis. Lisboa não precisa de mais hotéis. O Porto não precisa de mais hotéis. Precisa de casas para as pessoas viverem. E para viverem com preços que possam pagar. E por isso compreendemos que o turismo é muito importante para o país. O turismo é muito importante para a criação de emprego. Mas neste momento, em certas cidades, o turismo está a ser um entrave à capacidade das pessoas para poderem encontrar uma casa para viver. E compreender isso significa que em certas localidades, como Lisboa, Porto, localidades muito pressionadas pela crise da habitação, é preciso travar, criar espaço, uma moratória na emissão de títulos para novos empreendimentos turísticos, para poder dar espaço à construção de casas. Porque muitas vezes quando se fala de construção, que é preciso mais construção, também é preciso pensar nestas questões. Vai haver mais construção, mas para que é que é essa nova construção? Porque se for possível construir habitação de luxo para não-residentes ou hotéis, quem é que vai construir casas para as pessoas poderem viver? Para que a construção se dirija à habitação a custos acessíveis, é preciso regras que canalizem essa construção para a habitação a custos acessíveis. Mas queremos também dar estabilidade no arrendamento. As pessoas não podem viver com medo de que um contrato de um ano, dois anos, três anos, vai terminar e vão ser postas na rua, como tanta gente, tanta gente nestes meses de Natal, está a ser posta na rua. Tanta gente que não vê o seu contrato renovado, porque há a possibilidade do fundo do investimento que detém a casa poder vendê-la a um preço maior ou rendá-la a um preço maior e as pessoas ficam sem chão e sem possibilidade, nas vésperas de Natal, de poderem organizar a sua vida. E por isso é preciso garantir uma duração mínima de cinco anos nos contratos de arrendamento para dar estabilidade às pessoas que arrendam casa. E é preciso também controlar as rendas. Tedes máximos por zona, por tipologia, para impedir rendas absurdas e que são completamente irrealistas para os rendimentos que temos em Portugal. Facilmente compreendemos que... Outro dia contavam-me uma história de um cidadão norte-americano que alugou uma casa de 30 metros quadrados a um fundo de investimento que fazia arrendamento de casas para estrangeiros que querem viver em Portugal. E ele pagava por mês 2.400 euros por 50 metros quadrados numa casa alugada no centro de Lisboa. E é preciso que a gente compreendamos que nunca vai ser possível competir com este tipo de rendimentos e com este tipo de práticas. E, portanto, não só os salários em Portugal têm que subir, como é preciso limitar as rendas e a forma de utilização dos imóveis em Portugal. Enfim, este é o balanço que fazemos de 2023 relativamente à habitação. É um balanço sobre a revolução na habitação que o ministro Pedro Nuno Santos prometeu e que, na verdade, foi uma revolução ao contrário. Os preços só subiram. É hoje muito mais difícil encontrar uma casa. 40% do rendimento das pessoas vão para a habitação. Hoje há muita gente que tem 70, 80 anos, que está a ver-se confrontada com o fim da vida numa casa que não é a sua porque está a ser expulsa das suas casas. Há pessoas com 20 anos que são estudantes e que têm que dividir um quarto, se é que conseguem esse quarto. E há pessoas com 30, 40, 50 anos a dividir casas porque nem conseguem a emancipação, que significa ter uma casa própria. E acho que se há um compromisso que temos que assumir para o ano de 2024, é o compromisso de resolver a crise da habitação e de garantir que as pessoas têm uma casa onde possam morar. Já para a pontuação com a canela, esta revolução ao contrário do quarto de Pedro Nuno Santos, teme-me que o próximo executivo, e vamos supor que seja Pedro Nuno Santos que ganha, portanto, as eleições, desde Março, as mesmas políticas poderão repetir-se, esta situação poderá repetir-se. Há forma de impedir que isto aconteça? O voto de esquerda tem várias propostas. Acha que, juntamente com os outros partidos, é lógico, acha que poderá abrir uma impressão nesta situação, para ouvir esta revolução, como diz o contrário, portanto, impor a redução dos seus modos, para que tudo corra, ou forma ambiciosa, para que dêem uma maior estabilidade aos portugueses? Acho que é possível mudar muita coisa na habitação, e essa deve ser uma das grandes prioridades para 2024. Já o disse na novidade, a direita não vai ter uma maioria, e vai ser responsabilidade da esquerda resolver os principais problemas do país. E um dos principais problemas do país é este, as pessoas não terem uma casa onde possam viver e que possam pagar com o seu salário, e que seja uma casa digna. E, por isso, este é o momento de todos os partidos, e os partidos à esquerda que têm essa responsabilidade, apresentarem as suas soluções, para que, no dia 11 de março, consigamos ter uma maioria no Parlamento para aprovar medidas que façam a diferença. E a força do Bloco conta para isso. Os votos no Bloco contam para isso. Porque cada voto no Bloco quer dizer que estamos mais perto de conseguir muitas destas medidas que eu vos falava, do controle às rendas, proibição de venda de casa a não-residentes, da descida dos juros com o contributo dos bancos através dos seus lucros, são medidas estabilizadas, que fazem sentido, sensatas, que podem ser aplicadas à manhã, mas para isso é preciso força política. E é por essa força política que vamos a estas eleições. E se é abrir a porta a uma nova geringonça com o caso, seja o PSG ou o Bloco, mas com estas medidas, com um acordo entre todos os partidos? Os jornalistas têm termos muito específicos com que gostam de fazer as perguntas. Eu acho que as pessoas o que querem saber é há uma solução para a habitação ou não há uma solução para a habitação. E o que eu quero dizer é que o Bloco quer uma solução para a habitação e quer construí-la. E quer construí-la em diálogo e quer ver quais são as propostas dos outros partidos e quer encontrar uma maioria parlamentar, porque é assim que as leis são aprovadas, uma maioria parlamentar para conseguir aprovar medidas que ponham um teto às rendas, que impeçam mais aumentos das rendas, que protejam as pessoas que estão a ser despejadas, que alarguem o contrato de arrendamento, que proíbam a venda de casa a não-residentes, que encontrem soluções para a habitação. E é isso que as pessoas esperam de nós. mas para isso acontecer é preciso que os partidos que defendem estas políticas, e neste caso falo pelo meu, o Bloco de Esquerda, tenham força. Porque é essa força que faz com que seja possível construir essas maiorias. Eu dou um exemplo. Nós, ao longo destes anos, apresentámos todas estas propostas. Inclusive apresentámos propostas mais modestas, que era ter um travão às rendas em 2024. 6% é excessivo, não faz sentido 6% em 2024. Essa medida não passou na Assembleia da República. E não passou porque há deputados a mais do Partido Socialista e da Direita e deputados a menos do Bloco de Esquerda que defendem estas medidas. E essa é a força que se joga nestas eleições. Acha que Portugal rende condições... Porque sabemos que há inúmeras pessoas que precisam de uma habitação, que precisam de um técnico, e não conseguem, é lógico, mas criando a nossa habitação, isso é dizer que também vai haver um desaceleramento destes valores e o que eu sou eu, como disse a Mariana Marta, com muitos estrangeiros, com muito investimento. Acha que de qualquer forma Portugal tem condições financeiras para haver mais construção, para conseguir criar rendas mais excessivas para as pessoas? E nós também temos aqui em conta também os salários que as pessoas recebem, não é preciso fazer de paz, porque há muitas dificuldades também, pessoas não têm capacidade financeira, também pagam as rendas. Acha que é possível inverter estas coisas? Portanto, há capacidade para construir, vamos agora tentar ver como é que as pessoas vão conseguir pagar. É possível fazer isso numa calcula legislatura? Vamos falar sobre condições financeiras. Este é quanto custa um benefício fiscal, um ano de um benefício fiscal para não-residentes que não viverem em Portugal, mil milhões de euros. Isto é quando se investiu na habitação, em 2020. Não há um problema de financiamento, há um problema de escolhas políticas. Foi feita uma escolha que é de privilegiar um nicho de negócio e de atividade económica que é a atividade imobiliária. A atividade imobiliária ganha um predomínio na nossa economia ao longo dos últimos anos, ganha um predomínio na entrada de capitais estrangeiros, que teve como consequência eliminar o direito à habitação. Ela não é uma atividade produtiva, ela não é uma atividade que cria emprego, é uma atividade que vive para sugar os rendimentos da especulação e para enriquecer fundos de investimentos, para enriquecer negociadores e gente que ganha com comissões e empresas que ganham com comissões e para prejudicar toda a população. Qual é a consequência disto? A consequência é o empobrecimento massificado das classes médias, que não conseguem aceder à habitação. A consequência é a imigração das pessoas que não conseguem ter habitação e que por isso têm que imigrar. A consequência é não conseguir estabilizar professores, médicos, enfermeiros e outros profissionais de serviços públicos nas grandes cidades porque não conseguem pagar a habitação. A consequência é gastar milhares, neste caso milhões de euros por ano em apoios à renda e à compra de casa porque as pessoas não conseguem aceder à habitação. E portanto, nós perdemos em todos os carrinhos, perdemos em todos os carrinhos e só ganha quem vive da especulação. E foram essas as escolhas que foram feitas ao longo dos últimos anos e é preciso travar, é preciso inverter esse percurso e assumir que o direito à habitação implica escolhas, que governar implica escolhas e as escolhas que se fazem têm consequências. As escolhas que o governo do Partido Socialista fez teve como consequência agravar a crise da habitação. Eu só quero aqui demonstrar-se primeiro na habitação porque se tem falado que há mesmo 3 mil milhões do PRR para a habitação e novamente um pouco abre aí para o PS a solução portanto passa por construir mais a habitação pública. Acho que quanto aí o primeiro-ministro falou em 30 e tal mil fogos até 2016, até 2016, até 2016, até 2016, no PRR. E a questão ainda na habitação continua a ser a livre circulação de capitais que nos passa o europeu e a ser do mercado imobiliário muito mais seguro para investimentos, a própria vida também tem isso, o que resolve e que faz, portanto, qualquer tipo de medidas de limite à liberdade de circulação de capitais pelo menos da parte do PS até à direita dizem que falham. E, portanto, pessoas de 3 mil milhões do PRR que é como o Bloco de Esquerda está a ver a aplicação disso. Depois do plano político, não falando bem de sondagens mas da tendência que se tem registrado em atos eleitorais desde 2019 até hoje, é que a direita, aquilo que se chamam os partidos à direita do PS tem registrado um crescimento objetivo desde 2019 até hoje e parece haver a tendência que pela primeira vez desde 2011 a direita ser superior à esperta do Parlamento é essa a tendência somando o Chega ou a Iniciativa Liberal no PSD havendo também a parte neste caso do Presidente do PSD uma atitativa de colagem da nota de liderança do PS ou o Bloco de Esquerda portanto, são estes dois grupos de questões que eu vou contar São questões muito abertas mas eu gostaria de dizer algumas coisas relativamente à construção é importante que se construa habitação mas a construção tem dois três problemas primeiro Portugal construiu mais habitações nos últimos anos do que a sua população cresceu portanto, na verdade Portugal a população tem vindo a estabilizar e a construção aumentou face à população o que quer dizer que não há um problema de falta de casas há um problema de que essas casas estão a ser direcionadas para fins que não são os da habitação dos residentes em Portugal nós podemos continuar a construir mas se nada for feito essa construção irá toda para mercados de luz ou para hotéis e por isso construir só não resolve o problema segunda questão que tem a ver com a construção eu tenho 37 anos pessoas da minha geração e da minha idade não querem esperar 20 anos nem 10 anos para que 20 mil casas ou 30 mil casas entrem no mercado para resolver um problema que as pessoas sentem agora agora porque é agora que estão a ser despejadas é agora que querem ter filhos e não podem é agora que precisam de uma casa as promessas de construção para 2024 nenhuma foi cumprida e não podem ser cumpridas não há construção a esse ritmo é irrealista dizer às pessoas que se vai resolver um problema da construção com 26 mil casas há milhões de pessoas que não conseguem aceder à habitação como é que resolvemos um problema que afeta milhões de pessoas com 26 mil casas quando continuar a dizer que o problema da habitação se resolve com construção é conversa de quem não quer tocar nas regras da habitação e para tocar nas regras da habitação é compreender que elas não são um ativo imobiliário elas são um direito constitucional e chega um momento na vida em que então uma decisão em nome do governo tem de fazer uma escolha está ao lado do direito constitucional ou está ao lado da habitação enquanto um ativo imobiliário para investimentos financeiros e essa escolha tem de ser feita porque se ela não for feita esse governo terá desistido do direito constitucional à habitação e terá abandonado a população em nome do investimento imobiliário e é por isso que tenho dito e repito há uma escolha que tem de ser feita e essa escolha traz políticas e políticas que são claras acabar com os benefícios fiscais a todos os fundos de investimento proibir a venda de casa a não residentes há um bem maior a ser protegido quem quer viver residir trabalhar em Portugal tem de ter acesso à habitação e a prioridade são essas pessoas não são as pessoas que procuram a nossa paisagem solarenga para passar quatro meses do ano e que ainda conseguem nem pagar impostos para poder pagar a sua casa de luxo isto é uma injustiça atroz para com quem vive trabalha em Portugal e depois vive numa cave de 20 metros quadrados a pagar 600 euros por mês e a ganhar o salário mínimo nacional e não é um país em que nós queremos viver e por isso é preciso tomar decisões a construção é importante mas ela não resolve o problema da habitação e é preciso encarar isso de frente o Partido Socialista tentou convencer o país em 2019 que bastava construir estamos em 2023 no final nem a construção foi feita porque a promessa era incumprível e mesmo se tivesse sido feita não teria resolvido o problema da habitação porque é preciso outro tipo de propostas e isso leva-nos às soluções e ao campo das soluções para 2024 e a seguir às eleições nós compreendemos bem quando vemos Pedro Passos Coelho desautorizar o líder do PSD que o projeto do PSD é um projeto que o chega foi isso que fizeram nos Açores com resultados aliás bastante desastrosos não é de estranhar que assim seja porque na verdade são a mesma família política André Ventura era um protegido de Pedro Passos Coelho Luís Montenegro era líder parlamentar num governo de pior memória provavelmente desde o 25 de Abril e as pessoas lembram-se do que aconteceu nesses anos em que a direita governou lembram-se de como empobreceram lembram-se de como os salários foram cortados eu estava há pouco tempo num hospital com uma auxiliar nesse hospital a falar exatamente sobre isto e ela lembrou-me depois de nessa altura dos 2 décimos em que nos cortaram um subsídio as pessoas lembram-se do que a direita fez e não perdoam à direita é por isso que a direita não ganhou eleições e não vai ganhar eleições e isso quer dizer que a esquerda tem uma responsabilidade já agora não é a direita que vai resolver a crise da habitação não é o Chega que sempre apoiou os vistos Gold que vai resolver a crise da habitação não é o PSD que liberalizou juntamente com o CDS e que permitiu que os idosos fossem expulsos dos seus bairros para entrarem os fundos de investimento que vão resolver a crise da habitação a direita não vai resolver a crise da habitação e por uma esquerda tem uma responsabilidade que é resolver a crise da habitação e para isso há uma campanha e essa campanha tem que ser clarificadora das propostas que cada partido traz e do balanço que faz sobre o que aconteceu o Bloco de Esquerda traz as suas propostas e quer encontrar soluções e quer encontrar maioria para elas quer dialogar sobre elas e encontrar maioria para elas achamos que é assim que estamos a responder pelo nosso povo e damos uma certeza a força do Bloco é a força destas propostas e a força que o Bloco tiver nas eleições é a força para conseguir que estas propostas vejam a luz do dia e sejam uma realidade no dia a seguir às eleições se no dia 11 que é eleito pelo primeiro ministro e quiser fazer acordo com o Bloco de Esquerda ou com o BCB vão ficar a pé que estas propostas têm que ser postas ali em cima da mesa estas da habitação da saúde da educação vão ficar a pé nestas propostas para poderem fazer esse acordo ou vão fazer um acordo só para chegar ao longo nós em 2019 ou melhor enfim a história é longa não é? em 2019 propusemos um acordo escrito o Partido Socialista não o quis hoje em dia que se fala muito sobre acordos escritos acho que é importante lembrar esse momento e em 2020 votámos contra um orçamento e votámos contra um orçamento sabendo das consequências que teria porque entendemos que o SNS estava a chegar a uma situação de retura e precisava de medidas urgentes e se não fossem tomadas o SNS entraria em retura estamos em 2022 e o SNS está em retura e essas medidas urgentes não foram tomadas e eu penso que se há uma garantia que as pessoas têm relativamente ao bloco é que nós nos comprometemos por soluções e não em nome de geometrias vazias e acordos vazios que podem servir e podem dar a aparência de alguma coisa mas que não resolvem a vida concreta das pessoas não resolvem os problemas do país e mais tarde vai ser tudo muito mais grave e por isso aquilo que vai determinar o que acontece a seguir às eleições é a capacidade para haver compromissos sobre soluções concretas e as soluções são a habitação são que medidas é que é possível ter para resolver a crise da habitação medidas é que é possível ter para subir os salários notem as notícias de hoje as pessoas ganham salários muito baixos e 40% é para a habitação os portugueses gastam o dobro que os restantes europeus em saúde as telecomunicações vão aumentar a eletricidade vai aumentar isto quer dizer com um salário mínimo de pouco mais de 700 euros ou de 800 ou de 1000 ou de 1500 ou de 2000 se assim quiserem a maior parte desse salário é consumido em despesas que deviam ser serviços públicos a educação a saúde a habitação até as telecomunicações e a eletricidade que foram privatizadas com promessas de baixas de preços estão a aumentar os preços do papel do Estado e do Governo é de resolver essas questões é isso que dá liberdade e qualidade de vida e poder de comprar as pessoas é reduzir a carga que têm estes serviços públicos que vão ser garantidos pelo Estado o que nós precisamos neste momento é que todos os partidos e sobretudo a esquerda que tem a responsabilidade de encontrar soluções que todos os partidos tragam o seu programa e que haja um diálogo sobre esse programa e um diálogo sobre as soluções que cada partido apresenta e será na base dessas soluções que podemos encontrar maiorias no dia 11 de março a gente também pede uma planificação para os líderes que têm da saúde que é o trabalho também para chegar a esta coordenação a nossa coordenação e se uma das notícias do regional público e que também dizem que a gente pede uma planificação sobre o trabalho de saúde o bloco de esquerda tem propostas em todas as áreas e temos algumas áreas que nós achamos que são prioritárias como tenho dito a habitação é uma área prioritária mas há muitas outras os serviços públicos em geral os salários a energia são áreas a saúde são áreas que são importantes e este é um momento para fazer um balanço sobre o que ocorreu mal mas também para apresentar soluções e é importante que o Partido Socialista apresente as suas soluções estamos em campanha o Partido Socialista tem que apresentar o que é que vai fazer para a saúde porque aquilo que fez o que deu foi urgências fechadas então é importante que o Partido Socialista apresente as suas soluções não há diálogo sem haver proposta o bloco de esquerda está a apresentar as suas propostas pois que o Partido Socialista apresente as suas agora tem que ser para a ligação só um comentário para que o PSP chumbado na audição do Nuno de Sousa sobre o caso da Géneas do Brasil e de outras entidades o tipo que tiveram supostamente uma participação no caso um comentário desse chum o comentário que posso fazer é que parece-me que todos os esclarecimentos são sempre bem-vindos o Bloco de Esquerda tem uma uma postura na Assembleia e que mantemos que é os esclarecimentos são sempre bons a transparência é sempre boa faz bem à democracia e por isso votamos a favor dessas audições penso que seriam benéficas para esclarecer algumas questões que não estão ainda esclarecidas sabemos que há uma investigação em curso é importante que a investigação apresente as conclusões porque estamos a falar de uma uma coisa muito importante que é a certeza que todos os cidadãos têm que ter de que o acesso à saúde se faz nas mesmas condições para ricos e para pobres e para influentes e para não influentes e essa certeza tem que existir porque ela dá credibilidade à democracia e aos serviços públicos e portanto é importante que essa investigação produza conclusões também era importante que as pessoas mais relevantes desse processo pudessem ter sido ouvidas no Parlamento o Partido Socialista escolheu não o fazer a maioria absoluta tem essa prorrogativa agora vamos esperar pelas conclusões da investigação agora que o facto chega de um mil a reiterar em propor uma comissão unicéia no início da próxima legislatura eu tenho sempre alguma dificuldade em perceber porque é que há partidos que estão no final de uma legislatura com o Parlamento a ser dissolvido a falar sobre uma proposta que vão fazer no dia 3 de Abril quando o Parlamento for reinstituído num Parlamento diferente uma legislatura diferente e tenho dificuldade porque acho que são propostas que não podem ser levadas a sério porque uma proposta para ser levada a sério tem que ter condições de cumprimento que estes partidos não estão em condições de garantir é uma outra legislatura parece-me muito mais que essa proposta em vez de procurar um esclarecimento o que procura é cavalgar um caso uma história uma situação que é grave e que tem que ser esclarecida para retirar proveito eleitoral e porventura temos tido demasiado disso e muito menos sobre propostas e soluções para o país que me parece que sobre isso a direita não quer falar porque não tem grandes ideias como é que resolve a crise da saúde como é que resolve a crise da habitação como é que resolve a crise dos professores e da falta de professores nas escolas é isso que a direita tem que responder obrigada tudo bem não bisogna que ele sobre o país que rende 300 não tout neg奶